Olá, combatentes do Canoche da Guerra. Tem um termo que eu só vi aqui na nossa comunidade, né, chamado promiscuidade militar. O que é essa promiscuidade militar? É a cooperação, muitas vezes, né, subterrânea, que existe entre alguns países, principalmente agora depois da guerra da Ucrânia. Então, eu acho que tem aí praticamente um quadrilátero, né, que vai da Rússia pro Irã, do Irã pra Coreia do Norte, da Coreia do Norte volta aí para os grupos insurgentes apoiados pelo Irã e a China também participa aí, apoiando principalmente a Rússia. Como é que essa, eu chamo de promiscuidade militar, porque ela se espalhou efetivamente depois da guerra da Ucrânia. Já existia, já existia uma cooperação muito grande aí entre esses países, principalmente Rússia e Irã, tá, mas ela se espalhou bastante depois, tá. Então, o que acontece? Vamos colocar ela, assim, por setores. A cooperação entre o Irã e a Rússia. Sempre foi uma cooperação de alto e baixo, porque na guerra Irã-Iraque, a Rússia apoiou o Iraque. Depois, quando acabou a guerra, o Irã foi, né, ele estava sancionado pelos Estados Unidos, foi obter material para a Rússia, mas teve um estresse aí que o Irã estava comprando os sistemas antiaéreos S-300 dos russos e na época que os americanos tentavam forçar aí um acordo nuclear do Irã, que acabou saindo de 2015, a Rússia se alinhou com os Estados Unidos. Vocês verem como é que os países não têm amigos, eles têm interesses, né. Então, eles postergaram muito essa venda dos S-300 aí para o Irã. E o Irã já tinha pago uma parte desses sistemas para a Rússia, mas depois eles acabaram, acabaram se acertando depois que o Irã assinou aquele tratado lá, né, e que o Trump rasgou posteriormente, agora não tem mais tratado nenhum. Bom, agora, na guerra da Ucrânia, o que aconteceu? Há quem diga, é provável, né, que o Irã está fornecendo cerca de 300 mísseis Shahid-136 para a Rússia. Mísseis, não, perdão. Drones, Shahid-136 são aqueles drones suicidas, né. Agora o Irã está fazendo 238, que é a jato. E eles vão fornecer para os russos também. Além de estar fornecendo treinamento com o pessoal da guarda iraniana aí, né, e munição para carros de combate e de artilharia. De maneira que a cooperação entre os dois países é muito grande. Não há contrapartida aqui que a Rússia está fazendo. Eles estão vendendo sistemas S-400 para o Irã. Já a SU-35, já entregaram o IAC-130 também. E a gente acredita aí que a Rússia vai ajudar o Irã em algumas tecnologias mais sensíveis, podendo até haver cooperação na área nuclear. A gente não sabe, né, se isso vai acontecer ou não. Cooperação na área de mísseis hipersônicos, isso eu não duvido. Aí a gente entra na Coreia do Norte. Como é que a Coreia do Norte está participando aí, né? Bom, primeiro a gente tem que falar do relacionamento da Coreia do Norte com o Irã, que sempre foi muito bom, né? Eles sempre trocaram figurinhas aí. Mas a Coreia do Norte coopera muito com o Hamas, o Hezbollah e os Hutis, que são milícias que o Irã está apoiando hoje em dia. O Irã teve às vezes um relacionamento meio tumultuado com o Hamas, mas hoje eles estão bem aí. Então, o que acontece? O que a gente precisa colocar? A Coreia do Norte provavelmente está fornecendo para... Forneceu já, né, para o Hamas mísseis anti-carro, foguetes anti-carro também, provavelmente armas leves, tá? Agora, não porque Gaza está bloqueado, mas o Hamas deve ter recebido muita coisa da Coreia do Norte. Mas quem recebeu bastante foi o Hezbollah, né, na forma aí de diversos sistemas pesados, inclusive aí, mísseis, etc. E treinamento por parte, né, dos especialistas norte-coreanos. Gente do Hezbollah foi treinar na Coreia do Norte e especialistas da Coreia do Norte vieram para o Líbano treinar o Hezbollah. O Hezbollah também recebeu da Coreia do Norte técnicas de construção de abrigos, de construção de túneis, tá? E provavelmente aprendeu técnicas de inteligência também. A gente acredita agora que com essa situação toda da Ucrânia e que está se formando efetivamente um bloco, né, que a cooperação entre esses países vai se aprofundar. Agora, um país que a Coreia do Norte colaborou muito, né, foi com os hutis do Iêmen, tá? A Coreia forneceu, inclusive, foguês de longo alcance, emissas de longo alcance com a Song 6 que os hutis operam muito bem. Aliás, os hutis operam qualquer coisa muito bem, né? Se você der aí um fogão na mão deles, eles conseguem transformar numa arma de destruição em massa, provavelmente. Esses caras são muito bons. Então, o que acontece? A gente falou desses todos aí. Tem a China também. A China colaborou, colabora muito com a Rússia na forma de fornecimento de equipamento eletrônico, tá? Então, eu vejo assim, chips, etc. Eu coloco as coisas dessa forma. O governo Biden, que é um trapalhão, essa aqui é a verdade, ele fez com que esse país se aproximasse, porque todos esses países se sentiram ameaçados. acho que a grande bobagem do Biden foi ter deixado começar uma guerra na Rússia, ter confiscado ativos da Rússia, porque isso levantou aí a bola para esses países. Eles falaram, poxa, a gente já tem outros casos, né? A deposição do Saddam, a morte do Gaddafi. Esses países se sentiram acuados. Eles falaram, olha, os Estados Unidos vão aprontar com a gente aí. Vamos nos preparar. E aquilo, né? Um inimigo comum acaba fazendo aí uma amizade forjada. Esses países se uniram contra os Estados Unidos. E o que é pior? Essa união, ela vai se aprofundar. A tendência, qual é a tendência agora? A Rússia ter uma força de drones cada vez maior e melhor, porque ela está aprendendo muita coisa com o Irã. Essa é uma tendência. Uma das tendências. Tendência do Irã. Eu recebi o que ele tinha dificuldade de conseguir por aí. Mísseis antiaéreos de longo alcance. Aviões a jato sofisticado. Talvez tecnologia de mísseis hipersônicos. E por aí vai. As forças armadas do Irã vão se sair fortalecidas com esses acontecimentos geopolíticos recentes. No caso da Coreia do Norte, isso tem tudo a ganhar. Tudo que a Rússia e o Irã passarem para a Coreia do Norte, eles vão aproveitar. Esse aqui é um fato. Inclusive a Coreia do Norte, isso aqui é interessantíssimo. Ela ficou de olho nas técnicas que o Hamas usou para entrar em Israel. Porque eles sabem que isso pode ser útil um dia para invadir a Coreia do Sul. Eles olharam essas técnicas aí com bastante atenção. Eles sabem que isso pode ser útil um dia no ataque à Coreia do Sul. Quem não gostou nada foi a Coreia do Sul. E a parte disso, nós temos a China. A China olha a Coreia do Norte com uma certa reserva. A China tem grandes interesses no Irã. Então a gente não sabe se ela está colaborando em termos militares, mas ela tem todo o interesse do mundo. Agora, o relacionamento do chinês com o russo em termos de tecnologia militar é favorável à China. Porque a Rússia tem condições de fornecer muita tecnologia que o chinês precisa. O chinês precisa da tecnologia, não do insumo em si. E o insumo ele fabrica. Se ele aprender a fazer, ele faz, faz, faz mais rápido, faz melhor e faz mais barato. E quais tecnologias que os chineses precisam aí da Rússia? As tecnologias de jatos, que o chinês ainda está atrás do russo. Alguma coisa na área de mísseis hipersônicos. E por aí vai. Eles têm muito a pegar, tecnologia de motores aeronáuticos também. Eles têm muito a pegar, a aprender com os russos. A Rússia ficou numa situação, os Estados Unidos jogou tanta coisa em cima dela, que hoje em dia o que os chineses pediam, os russos vão acabar dando. Porque eles sabem o seguinte, se eu armar chineses, norte-coreanos, iranianos, sírios, etc., eu vou estar dando problema para os Estados Unidos, que é isso que interessa. Os Estados Unidos hoje é o grande problema desse país aí. Então, no frigir dos ovos, somando tudo, o que a gente tem é o seguinte, um governo inábil como o de Joe Biden, ele fez com que esses países se unissem, gerou uma promiscuidade muito grande entre eles em termos de transferência de tecnologia militar. O que vai acontecer é que vai haver um novo nivelamento da capacidade técnica dessas forças armadas. O Irã vai sair melhor, a Coreia do Norte vai sair melhor, a Rússia vai ser abastecida, a China vai receber muita coisa que ela quer da Rússia. Então, ou seja, os Estados Unidos fez com que seus inimigos se fortalecessem muito em função de políticas erradas. Ele só fez inimigos, ele deveria ter cooptado algum desses países para criar uma cisão. Mas não tiveram capacidade de fazer isso. Então, eu penso que daqui para frente, vocês vão ouvir falar muito aí, os efeitos dessa promiscuidade militar, mesmo que os analistas não usem essa expressão.